Aqui, tá falando mal do Big Brother do Brasil. O que você tá achando desse Big Brother, cara? Tô ruim, né? Outro dia mandaram um box pra mim falando... Aquelas caixinhas de perguntas? Defende-se bem uma palavra, né? Gente, eu não tô assistindo muito, mas é chato, acho que é a palavra, né? Porque... Assim, deixa eu te baixar aqui. Ah, tudo bem, fica tranquilo aí. E agora ainda tem a notícia que o Thiago saiu. O Thiago apertou o botão, velho. Apertou o botão. Saiu vazado, nem falou com ninguém. É muito doido, a cena é muito doida. Não, você sai mesmo, tchau. Vai, Eli, olha assim. Como que dá tchau, mano? A cena é muito doida. As pessoas vão ficar te barulhando até umas horas lá. Como que dá tchau? Ei, apertei e falou, os caras barulhando até umas horas. É que ele não conversou com ninguém mesmo. É que assim... Será que ele pensou que se ele conversasse alguém ia tentar fazer ele mudar de ideia? Não, lógico. Só que você não gosta muito da pessoa, pô. É por um mínimo de bagulho social ali, né? De conviver. Você vai falar, pô, não, não faça isso, cara. É nada. No jogo eu ia falar isso mesmo, cara. Saudade da família vai mesmo. É, saudade do maridão, né? É foda, é foda. Vai mesmo, vai mesmo, cara. Eu acho corajoso. Se eu tivesse a coragem, eu ia também. Se eu tivesse a coragem, eu ia também. Então, a situação... Se eu tivesse o avô, eu ia também. Eu ia meter essa. Eu não tô achando legal o BBB. Porque não tá realmente assim, né? Eu vejo... Eu no início tava acompanhando por conta da Jade. Tipo, realmente, vendo. Tentando acompanhar o programa na TV. Peguei os pay-per-view, caralho lá. Só que... Fui perdendo muito o encanto. Porque pra mim, na real, a coisa que chamava ali... É que ela tava lá. Eu queria ver ela, tá ligado? No programa. Normal. E aí, tal. Vi que ninguém mais era muito interessante. Pô, eu assisti o 20 e o 21. Foram os primeiros que eu assisti. E prendeu muito. E, tipo assim, eu gostei de ver. Tipo, eu falei, pô, é o programa... Não é uma questão do programa. Isso tá legal, isso aqui. Tipo, é legal ver a dinâmica. E também porque a gente tava preso em casa, né? Isso é verdade. E eu assisti com carinho, assim. Porque eu tava preso. Então, era um evento. Eu assistia lá. Mas eu acho que o 20, mesmo se a gente estivesse sem pandemia, eu acho que teria virado. Porque tinha um enredo muito bom. E o 21 também já tava mais flexível, tá ligado? É que já tava bom. É, já tava bom. Agora é minha vez de estar mastigando. Já tava bom. Como a gente foi ficar preso em casa, aí... É, aí era o evento do dia. A melhor coisa do dia. Então, então eu me amarrei muito. E pra mim, ser bem sincero, não teve nenhuma pessoa ali que... Tem o ditado, né? Ou você... Como é que é? Ou você... Morre cedo pra virar herói. Ou vive o suficiente pra virar vilão. Também tem o contrário, que é o caso do BBB, né? As coisas muito trash... Tem que viver bastante pra virar cult. E o BBB aconteceu isso, né? Parada trash, aí viveu bastante pra virar cult. Ativou. Eu não tive um preferido. Eu também. No primeiro dia eu ficava... Quem é meu preferido? Tinha gente lá pra mim que tem carisma de uma porta. Tipo assim, as pessoas que não fede, não cheira. Então, uns não apareciam. Prometeu muito, não fez nada. Tipo assim, eu não via. Porque, pra ser bem sério, quando eu parei de ver realmente na TV e no ao vivo, que é um lugar onde tá todo mundo ali, sentado de um lado do outro, eu via, pô, redes sociais, né? Twitter, eu via na... Pô, a gossip do dia que... Se eu quero acompanhar as fofocas que saem de mim, eu vou ter que acompanhar o BBB inteiro também. Então, eu assistia só por lá e tinha gente que eu nem lembrava que tava lá na casa. Pô, tinha os camarotes, né? E... Nos outros BBBs, tinha muita gente que eu realmente conhecia. Pessoas que movimentavam o mercado próximo de mim, muso, pessoas que... Pô, a Viih Tube, por exemplo, que é uma influenciadora muito grande, que eu conhecia, rapaziada e tal. E, por exemplo, eu achei esse camarote também... Tipo, não tinham pessoas que eu tinha uma ligação antes, prévia, um carinho como artista, um carinho profissional. Então, pra mim também... Além da Jade, só. É. Então, pra mim também... É, e o Scoob também, que eu tinha interesse de ver, porque eu já conhecia o Scoob. Então, eu falei, pô, vou ver. As outras pessoas não conheciam muito do trampo, não conhecia muito... Não seguia a pessoa. Então, não tá muito interessante. Não tem grandes acontecimentos. Eu acho que tem uma coisa ou outra que fica legal ali. Tipo assim, por exemplo, Jade e o PA, se ajudaram de uma forma lá dentro gigante. Sim. Porque, inclusive, pra ser bem sério, se eles... Eu acho que se eles não tivessem tendo o que eles estão tendo ali, ia ficar muito mais... Ia ter muito menos coisa deles também. Tipo, tanto Jade quanto o PA. O PA ia ficar bem apagado. Tipo assim, sabe? Hoje eles têm esse destaque que é super legal e que tá tudo bem. Porque, pô, imagina, ficar lá dentro. Eu mesmo ia querer ter alguém pra poder estar junto, saca? Pô, imagina, deve dar a maior carência lá dentro. A maior trabalheira, canseira, é prova, é os bagulhos. Eu sou o cara que eu ia, de alguma forma, ter esse carinho com alguém. Então, eles estão lá, pô. E, sei lá, não sei mais de quem falar. Eu acho que tá acontecendo pela internet. Eu acho que se não mudarem, de alguma forma, a recompensa pra quem entra, não vai ter mais a pegada de jogo que tinha. Porque, assim... Quer, vou dar tudo da minha vida. Cara, assim... Pra toda... E não é só pra quem já é famoso. Até pra galera que entra. Da sexta semana em diante, a galera sabe que vai fazer esse 1 milhão e meio aqui fora. Sabe o quê, minha filha? Você é doido, mano? Vocês acham que todo mundo vive nesse mundo que vocês vivem aí, pô? Você é doido, pô? O pessoal que vai lá, mano, que não é desse camarote aí, dessa patota, o pessoal nem sabe o que é 1 milhão e meio, pô. Você é doido? Você fala pra mim que eu vou ganhar 1 milhão e meio, pô, você é louco? Não sei nem por onde começar, não sei nem que valor é esse aí, não. Pô, deixa de ser doido, pô. Por que que ela vai se queimar? Por que que ela vai se expor? Por que que vai sair de lá com fama de escrota? Fica aqui na minha, fica o planta. É, não, príncipe... É, e esse papo então pro artista, então... Não falando nem do prêmio, mas o artista que já tem o trabalho, que já tem a mídia, esse 1 milhão e meio... Como é que você fala por herdeiro de uma emissora de TV pra ele brigar por 1 milhão e meio? Eu falo, queridão, os caras de minha vida, e o foda aí, porque... Isso aí não vai sentido, meu. Não é do Silvio que estamos brigando por 1 milhão e meio com os outros, é claro que não vai sentido. Agora, os anônimos, isso aí esquece, mano. Viaja não, velho. Atenção, terra chamando, velho. Pô, os caras tinham que aumentar muito esse prêmio, mano. Porque eles têm dinheiro, mano. Quando que é um anúncio lá no BBB, tá de sacanagem. É muita grana. Tipo, sobe esse prêmio. Sobe o prêmio, mano. Eu entendo que a produção é cara, que não é pouca coisa. Dá pra entender, ok. Dá pra entender. Mas tanto dá pra aumentar o prêmio, quando dá pra pegar gente assim... Sabe meio o que a Fazenda faz? Pega uns famosos que não estão, tipo assim... Não estão... Que não estão... Que não estão podendo fazer publi de 1 milhão e meio. Entendeu? Os caras meio fadas. Eu tô rindo pelo... Vai se tratar, garota. Que não estão muito bem, assim. Mas é... Porque é muito difícil você virar pra uma pessoa que pode... Se ela sair bem da casa, ela sabe que ela faz 1 milhão e meio em uma semana fazendo publi. Por que que ela vai brigar? Por que que ela vai arrumar... Caralho, os publi tá vindo forte mesmo, hein, mano. 1 milhão e meio é assim que funciona, Cris? 1 milhão e meio tá fácil de fazer assim? Porra! Meu amigo... Acho que é só eu, meu, com essa minha cara de otário que não ganho dinheiro mesmo. Porra, velho. Caralho, pagar uma conta de luz é uma luta, velho. Uma treta, por quê? Não tem porquê. Botar carreira em jogo, quer. E arruma treta, principalmente, porque a gente viu mamacita aí, né, indo lá e batendo um recorde de rejeição nacional. E tendo que sair e limpar a imagem, mano. Então, realmente, e por quê? Porque ela era intriguenta. Na razão dela ou não, né? Enfim, ela achava que ela tava certa e ela tava lá, sem o instinto dela. E a pessoa sentiu o instinto lá dentro agora. Pra brigar, pra bater o pé, ou pra realmente falar, não, você tá errado. Vou falar assim, ah, bebê, bô, 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 de tomar essa atitude. Então, não, então fica geral bem caladinho. É uma conversa, uma discussão bem singela, assim. Uma coisa, não, não gostei disso, é diferente. Porque também... E as meninas, quando estão entre elas, né? Mas entre eles, no geral, a casa fica muito nesse climinha. Eles estão com o pé atrás demais. Esse climinha bem mais morno, né? Fica muito morno. Um climinha morno, assim. Quem é esse mano aí, mano? Esse mano, você é louco, velho.